Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer mais um modelo de sapatinho de bebê feito em tricô. É um modelo muito fácil de fazer e fica muito bonito. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. E para nós sabermos a quantidade de pontos que vamos fazer para cada tamanho de sapatinho, nós vamos medir o comprimento do pé do bebê e fazer esse tamanho vezes dois para nós darmos a volta em todo o comprimento do pé do bebê. Por exemplo, se o pezinho mede dez centímetros, vamos fazer vinte centímetros de pontos na agulha. Então, para fazer esse tamanho aqui com vocês que vai servir de zero a três meses, eu vou trabalhar fazendo trinta e nove pontos na agulha. Então, nós sempre vamos fazer número ímpar de pontos iniciais. Vamos ficar aqui com aproximadamente vinte centímetros. Fizemos, então, todos os pontos na agulha e agora nós vamos começar a trabalhar a primeira carreira. tirando o primeiro ponto sem trabalhar. Apenas vamos passar esse ponto para a outra agulha. E agora, todos os outros pontos nós vamos trabalhar em ponto tricô. O último ponto da linha, nós também trabalhamos em ponto tricô. Somente o primeiro nós tiramos sem trabalhar. Agora, nós vamos fazer os pontos aqui intercalados. Então, o início e o final da linha, aproximadamente cinco centímetros de cada lado, nós vamos fazer com pontos iguais. E aqui no meio, nós vamos fazer um outro ponto para dar um destaque maior no meio da nossa peça. Então, para começarmos, nós vamos trabalhar mais ou menos cinco centímetros de pontos aqui. que nesse caso vai dar doze pontos. Então, o primeiro deles eu vou tirar sem trabalhar. Os outros onze pontos vamos fazer em ponto tricô. ficando aqui com doze pontos iniciais. Agora, nós vamos intercalar a barra um por um nos próximos quinze pontos. Então, agora, nós vamos intercalar dois pontos, tá? Nessa parte aqui do meio. O próximo ponto, nós vamos fazer em ponto meia, pegando na carreira de baixo. E o próximo ponto, nós fazemos em ponto tricô. Ponto meia na carreira de baixo e um ponto tricô. Até ficarmos aqui com quinze pontos intercalando esses dois. E o próximo ponto, nós vamos fazer em ponto tricô. Fizemos os quinze pontos, começando aqui com o ponto meia na carreira de baixo. Terminando os quinze pontos também com o ponto meia na carreira de baixo. E agora, todos os outros pontos, que são aqueles doze pontos, nós vamos trabalhar em ponto tricô. Então, ficamos aqui com os dois lados iguais. E aqui no meio, nós temos esses pontos diferentes. Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer aqui, tirando o primeiro deles sem trabalhar. Fazemos mais onze pontos em ponto tricô. Então, temos aqui os doze pontos iniciais. E agora, chegamos naqueles pontos diferentes. Então, nós vamos trabalhar como o ponto se apresenta. Onde temos ponto tricô, trabalhamos ponto tricô. Onde temos ponto meia, vamos trabalhar na carreira de baixo. Ponto tricô, ponto meia na carreira de baixo. Terminamos, então, os quinze pontos aqui no meio. Vamos fazer os doze pontos finais em ponto tricô. Então, nas próximas carreiras, nós vamos repetir exatamente como fizemos até aqui. até atingirmos aproximadamente cinco centímetros de carreiras. Fiz aqui, então, todas as carreiras ficando com aproximadamente cinco centímetros de altura com esse desenho. Os dois lados ficam iguais. Somente aqui no meio, nós temos esse ponto diferente. Quem quiser para facilitar, né, quem tiver fazendo com mais pontos na agulha, um tamanho maior, vocês podem dividir em três partes iguais aqui a quantidade de pontos para facilitar bastante ali no trabalho. Então, agora, nós vamos precisar fazer uma carreira de diminuições. Então, para isso, nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer e vamos trabalhar mais nove pontos em ponto tricô para ficarmos com dez pontos aqui no início. Fizemos aqui os dez pontos e agora nós vamos diminuir esses próximos pontos trabalhando aqui em ponto tricô. Então, eu vou pegar dois pontos juntos e vou trabalhar os dois em ponto tricô. Dessa forma, fizemos a primeira diminuição. Pegamos dois pontos e trabalhamos eles dois juntos. assim, nós vamos continuar fazendo até ficarmos com dez diminuições aqui no meio da nossa peça. Fizemos as dez diminuições, nós vamos finalizar os últimos pontos da carreira em ponto tricô. Na próxima carreira, nós vamos também fazer mais algumas diminuições. Então, vamos tirar o primeiro ponto sem fazer e vamos trabalhar mais nove pontos em ponto tricô para nós ficarmos com dez pontos aqui no início. Fizemos, então, os dez pontos e agora desse lado eu vou trabalhar as diminuições em ponto meia. Então, vocês podem trabalhar em ponto tricô se vocês preferirem. Então, eu vou pegar dois pontos e trabalhar os dois juntos em ponto meia. Aqui fizemos a primeira diminuição, vamos fazer a segunda. A terceira e a quarta diminuição. E agora nós vamos terminar a nossa carreira fazendo ponto tricô em cada ponto de base. agora nós vamos precisar tirar todos os pontos da nossa agulha. Para isso, nós vamos trabalhar agora em ponto tricô, todos os pontos. Então, nós vamos pegar dois pontos de base e vamos trabalhar os dois juntos em ponto tricô. Esse ponto nós colocamos na agulha novamente, pegamos mais um ponto e trabalhamos os dois juntos em ponto tricô e essa será a repetição de toda a carreira. Depois de tirar todos os pontos da agulha, nós temos esse desenho e agora eu já cortei esse fio de um tamanho que dê para fazermos a costura da peça. Eu vou passar por dentro desse último ponto. lado. Podemos virar a peça de um dos lados, o lado que vocês preferirem como sendo o lado avesso da peça. Então, eu vou virar para esse lado e começar a costura. Então, passando a agulha de um lado para o outro... Nós podemos aproveitar essa barra lateral que nós fizemos aqui, que facilita bastante a costura. Pelo fato de nós tirarmos o primeiro ponto sem trabalhar. Depois de costurar toda essa parte aqui de trás, chegando a mais ou menos um centímetro desse outro lado, nós vamos puxar um pouco esse fio, deixando arredondado aqui o canto do sapatinho. Agora, nós vamos fazer um nó e vamos continuar a nossa costura normal. Chegando nessa parte final a mais ou menos dois centímetros, nós vamos fazer um nó. E vamos passar essa agulha por entre os pontos, fazendo um zigue-zague até o outro lado. Podemos puxar esse fio, deixando arredondado. Podemos agora fazer um nó ou mais de um. Depois, nós vamos esconder esse fio entre os pontos e cortá-lo. Terminando essa parte da costura, nós vamos virar o sapatinho para o outro lado. E adaptar ao pezinho do bebê. Também podemos enfeitar da maneira que nós acharmos melhor. Depois de virar a peça para esse lado, eu colei esse lacinho aqui em cima com uma pérola. Esse lacinho eu comprei pronto, mas vocês podem fazer um de crochê também, se vocês quiserem. Quem quiser também passar uma fita por entre os pontos e amarrar aqui na frente fazendo um laço, vai ficar muito bonito. E também vai ajudar a segurar melhor no pezinho do bebê. E nós temos todo esse detalhe na nossa peça, desses pontos diferentes aqui. Fica muito bonito, a parte de baixo fica assim e se adapta super bem ao pezinho do bebê. Ficou muito bonita essa peça, bem delicada. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.